Olá, nessa edição do livro de classe, eu gostaria de apresentar uma obra que me parece absolutamente fundamental para análise da história do trabalho do século XX no Brasil, e que foi essencial na minha própria trajetória. Trata-se do livro A Tesselagem dos Conflitos de Classe na Cidade da Chaminés, do antropólogo José Sérgio Leite Lopes. O livro foi publicado em 1988 e foi originalmente a tese de doutorado defendida pelo autor no Museu Nacional da UFRJ. Mas a história da obra é mais longa e mais ampla. Está diretamente conectada com o projeto Emprego e Mudança Econômica no Nordeste, realizado nos anos 1970, coordenado por Moacir Palmeira, e que envolveu um grupo de antropólogos que se tornariam nomes icônicos da antropologia brasileira, como Afrânio Garcia Júnior, Lígia Sigô, Beatriz Heredia, Rosilene Alvim, Neide Stesse, Regina Novaes, além dos próprios Moacir Palmeira e José Sérgio, entre vários outros. O projeto concentrou suas pesquisas na região canavieira da Zona da Mata Nordestina, particularmente em Pernambuco e na Paraíba, área que alguns anos anos antes havia sido o epicentro da luta camponesa brasileira, com a formação das ligas camponesas e de sindicatos rurais. Durante a própria realização do projeto, um poderoso movimento social na região ecludiria novamente, com as greves dos canavieiros no final dos anos 70 e início dos 80. Assim, vários especificadores voltaram suas atenções para esses trabalhadores rurais e as relações de trabalho e dominação no campo. Por exemplo, a crise do sistema de moradia, a organização dos trabalhadores rurais, suas subjetividades, eram temas que foram explorados detalhadamente e mudaram para sempre os estudos sobre o campesinato brasileiro em obras que se tornaram absolutamente clássicas. Nesse livro, porém, José Sérgio, embora imerso nas questões e preocupações gerais do projeto coordenado por Moacir Palmeira, tomou um caminho diferente, assim como Rosilene Alvim, sua companheira e parceira de estudos. Escolheu como objeto um grupo operário de uma company town do interior pernambucano, a cidade de Paulista, nas imediações do Recife. A Companhia de Tecidos Paulista, de propriedade da família de origem sueca Lundgrim, foi fundada na década de 1890 e chegou a ser a maior fábrica têxtil brasileira no imediato pós-Segunda Guerra Mundial. Entre os anos 30 e 50, tinha entre 10 e 15 mil operários diretamente registrados e de 5 a 8 mil em frente de trabalho fora da fábrica, no controle quase absoluto que a empresa possuía sobre a cidade. A fábrica também articulou uma rede varejista de lojas por todo o território nacional, que se tornariam as famosas casas pernambucanas. Como a etnografia histórica densa e uma pesquisa em fontes impressionante, a tecelagem dos conflitos de classe percorre a trajetória dos operários e da empresa, com ênfase nos períodos entre as décadas de 1930 e 1960. O grande tema do livro é o que o autor denominou de Sistema Paulista, uma variante da forma de dominação fábrica com vila operária, que é minuciosamente analisada por José Sérgio. Ele mostra as particularidades desse sistema, que, ao articular o domínio empresarial sobre a habitação e o trabalho, também se encontra numa zona cinzenta entre a produção fabril e camponesa e desafia antigas consagradas, mas carcomidas linearidades e dicotomias entre um suposto atraso rural e uma modernidade industrial, demonstrando, na verdade, uma forte complementariedade entre essas dimensões. O livro, partindo de uma criativa combinação teórica de uma sociologia e antropologia, inspirada em Pierre Bourdieu, com as análises dos processos de formação de classe, influenciada por historiadores sociais como Hipp Thompson e Eric Hobsbawm, também demonstra como a interiorização dessas formas de dominação é permanentemente ressignificada pela subjetividade e experiência dos trabalhadores, enfatizando as contradições e os conflitos engendrados por aquela dominação. Assim, uma forte cultura operária emerge das páginas do livro, e, através dela, é possível compreender a articulação de lutas sociais, resistências e greves dos trabalhadores e trabalhadoras de Paulista, muitas vezes expressas em relatos míticos sensivelmente captados por José Sérgio, como na narrativa da batalha grevista dos anos 30 entre o líder sindical Roberto do Diabo contra o coronel Frederico, dono da fábrica. Eu precisaria de um tempo muito maior para falar das várias análises inovadoras desse livro, mas vale mencionar como a tecelagem dos conflitos de classe, ao deslocar seu foco para uma suposta região periférica do capitalismo brasileiro, decolonizou, muito antes da palavra e do conceito estarem em moda, os estudos sobre as relações de trabalho no país, jogando assim luz para aspectos até então pouco estudados na história do trabalho brasileiro. Depois desse livro, por exemplo, os estudos sobre as formas de recrutamento da mão de obra, proletarização e, por assim dizer, acumulação primitiva no Brasil, não poderiam mais ser as mesmas, dado a importância no texto do José Sérgio da articulação entre as dimensões materiais e subjetivas que realçam as tensões entre as formas de dominação capitalistas e a cultura dos trabalhadores. Um outro exemplo pode ser visto na forma como o livro aborda o tema central da legislação trabalhista. Embora não seja o seu foco principal, a obra também forneceria novas dimensões para esse debate, ao mostrar os conflitos e ansiedades que a intervenção estatal gerou nos projetos industriais, que consideravam as relações de trabalho como assunto de ordem absolutamente privada. A análise de Leite Lopes revela como, nesse caso, uma legislação controladora e concebida como de contenção da luta social, acabou por ser ressignificada pelos trabalhadores, que a usaram como um instrumento fundamental de luta e organização sindical. Por fim, quero ainda destacar o elaborado uso analítico que José Sérgio faz às entrevistas de história oral, numa épica em que a desconfiança com esse tipo de fonte ainda era grande entre os historiadores do trabalho no Brasil. As análises das memórias do operário Severino, uma espécie de Pedro Malazakis Fabril, estão entre as mais sofisticadas e densas na historiografia que lida com fontes orais no nosso país. A tensilagem dos conflitos de classe na cidade da Chaminés começou a circular mais amplamente entre os historiadores sociais do trabalho na segunda metade dos anos 90. Eu lembro do livro estar na bibliografia de uma disciplina do professor Michael Hall, na pós da Unicamp. Mas eu e outros colegas da Unicamp, como Fernando Teixeira da Silva, Agino Negro e Hélio da Costa, tivemos a sorte de ter um curso com o próprio José Sérgio. Ele foi convidado por Maria Célia Paoli para dar um curso como professor convidado na pós da Sociologia da USP, e todos nós nos inscrevemos. Foi um curso absolutamente definitivo na formação de muitos de nós, que estávamos interessados em temas como dominação fabril, paternalismo industrial, migrações, cultura operária, sindicalismo, entre outros. Naquele curso também lemos sistematicamente a tecelagem, e vários autores e autores que foram referências teóricas e metodológicas para a elaboração do livro. Foi um curso importante também para conhecer José Sérgio, esse intelectual brilhante, engajado e generoso, que é um mestre e uma referência fundamental para toda uma geração de antropólogos, cientistas sociais e historiadores, entre os quais, orgulhosamente, eu me incluo. Em 2008, José Sérgio Leite Lopes, juntamente com Rosilene Alvim e Celso Brandão, revisitaram o tema dos operários e operárias da Companhia de Tecidos Paulista, com o belo filme e documentário Tecido Memória. As memórias da fábrica são trazidas agora numa era mais distante de seu auge, num tempo de desindustrialização. O filme completa a agenda de a tecelagem dos conflitos de classe na cidade das feminés, um clássico das ciências sociais e da história do trabalho no Brasil. Um maravilhoso livro de classe.